Se estou sozinho orando, sinto paz interior Uma voz suave eu ouço, é Jesus Sinto-me aliviada e logo volto a sorrir Como é bom falar com meu Senhor Nessa vida agitada eu preciso de um refúgio Só em Cristo descanso eu encontrei E em paz então me deito e tranquilo Por bem o sono, pois só Ele me faz sentir assim Não preciso de riqueza Não preciso de prazeres Só preciso do amor do meu Senhor Pois Ele me sustenta e me faz bem Não preciso de riqueza Não preciso de prazeres Só preciso do amor do meu Senhor Pois Ele me sustenta e me faz bem Tudo que eu tenho aqui Eu tenho aqui Nunca vai se comparar Não, não vai Como que Jesus nosso céu foi preparar Para aqueles que o amam Ele quer bem Tudo que eu tenho aqui Tudo que eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Nunca vai se comparar Não, não vai Como que Jesus nos céus foi preparar Para aqueles que o amam E Ele quer bem E Ele quer bem Eu tenho aqui